Olá, eu sou o Maxson Barreto, esse é o meu sinal, sou o cofundador do Instituto Libra Escrita, cujo sinal é esse, e autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Tem gente que me pergunta por que toda vez que eu abro o vídeo eu falo a mesma coisa. Olha, sempre tem alguém novo chegando aqui no canal, certo? Tem muita gente nova chegando aqui, todo dia tem mais pessoas se inscrevendo, acompanhando o trabalho, interagindo, então sempre eu tenho que me apresentar para que as pessoas, enfim, quando caírem aqui de paraquedas, saibam quem sou eu e de onde eu estou falando. Hoje a gente vai responder a pergunta da Doralice, ela perguntou o seguinte, gostaria de entender sinais em diferentes regiões, e também da Sebastiana, que falou como aprender Libras de outras regiões. Então, resumindo, elas estão perguntando como aprender os regionalismos da Libras, e só corrigindo um pouquinho aqui a Sebastiana, é o seguinte, tem muita gente que fala assim, ah, a Libras que eu falo é a Libras de São Paulo, ah, a Libras que eu falo é a Libras do Paraná, a Libras de Salvador, a Libras do Piauí, ah, lá no Maranhão tem Libras? Um preconceito linguístico, né? Tem gente que pergunta essas coisas assim, já fiquei insultado pelo outro já, sabe, por causa disso. E é o seguinte, Libras significa língua brasileira de sinais. Então é uma língua, só que essa língua tem regionalismos. Somente a Libras tem regionalismos? Não, o português tem inglês, por exemplo, o português que já conhece. Aquela velha história, aipim, mandioca e macaxeira. Aipim no Nordeste, ou melhor, em parte do Nordeste. Macaxeira é usado, já fui lá em Fortaleza, lá eles falam macaxeira. E mandioca é usado no Sul, no Sudeste. Enfim, em um mesmo mês de férias do ano passado, eu passei de aipim, em Salvador, e região metropolitana, para mandioca, em Minas, e para macaxeira, em Fortaleza. Chegou um ponto que eu já estava entendendo mais lá, já nem sabia como denominar as coisas mais, sem contar com os regionalismos da Libras. É desafiador o regionalismo? É, sempre é desafiador, é em qualquer língua, em qualquer cultura. No entanto, tem técnicas para você facilitar a sua vida com relação a isso. e, claro, elas estão relacionadas à aprendizagem, à análise linguística, a observar os detalhes. Então, não existe Libras de outras regiões, existem regionalismos da Libras. Então, respondendo a pergunta, tem várias formas, Doralice, Sebastiano e você, que está me assistindo, de você aprender regionalismos da Libras. Tem várias formas. Eu, particularmente, uso as seguintes formas. Primeiramente, grupos do Facebook. Você pode entrar lá no Facebook, procurar grupos de surdos ou grupos de ouvintes. Sempre tem vários vídeos lá, tem gente perguntando sinal disso, sinal daquilo. É uma forma de você aprender regionalismos. Outra forma é você ver o vídeo completo. Aí você tem vídeo, tanto no Facebook, quanto no YouTube. Você vai assistir um vídeo inteiro, você vai observar as construções ali. E, assim, você vai perceber vários regionalismos da Libras. Outra forma, e essa forma aqui é muito boa, só que é mais cara, é você viajar para os outros lugares, né? Já fiz isso várias vezes, encontrei com vários surdos. E é sempre muito legal encontrar com os surdos, ver regionalismos. Sempre aprendo muita coisa, sempre ensino muita coisa. E é um grande privilégio morar num país tão grande, porque sempre a gente tem muita coisa legal para a gente poder aprender. E outra coisa interessante, que é mais econômica, é você usar plataformas como, por exemplo, o OVO. O-O-V-O-O. É uma plataforma virtual, onde você conversa por vídeo com as pessoas, e que os surdos amam. Então, lá você vai encontrar surdos do Brasil e do mundo para você poder interagir diretamente em Libras. Vai ser bem legal você adquirir mais vocabulário da Libras através dessa experiência. Outra forma são grupos no WhatsApp. Então, pergunte seus amigos aí, procure grupos no WhatsApp, onde você vai aprender vários sinais da Libras de várias regiões diferentes do país. Outra forma também é o dicionário Capovilla. O dicionário Enciclopédio Ilustrado Trilingüe da Libras. Teve uma aula há um tempo que eu mostrei ele aqui já, você pode verificar aí nos vídeos mais recentes que eu postei. E então, ele é um dicionário, são dois volumes desse tamanho, um calhamaço, na verdade. Nele tem quase, eu acho que são quase 8 mil, quase 10 mil verbetes da Libras. Lá tem a indicação, o sinal tal é usado nessa, nessa, nessa região, ou nesse, nesse, nesse estado, ou nessa, nessa cidade. Geralmente, lá está por região ou por estado. E assim você vai ampliando cada vez mais seu vocabulário. E outra forma é através do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. É um livro de autoria minha e da Raquel. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Não vou entrar em detalhes com relação ao livro, mas o que eu posso dizer é, é um livro que você vai aprender como escrever a Libras, ok? E lá você vai ter 875 sinais de exemplo. E quando a gente fez esse livro, a gente tomou o cuidado de buscar sinais de várias regiões do país para que todos fossem contemplados. E quando a gente identificou sinais diferentes, de uma região e de outra, a gente colocou lá, sinal usado na região tal. Então, é uma forma também de você aprender regionalismo da Libras. E claro, se você aprende a escrita da língua de sinais, você vai poder escrever os regionalismos. E claro, assim vai ser muito mais fácil de você captar tudo aí. Por exemplo, quando eu mudei para o Salvador, querendo me lembrar sempre dos sinais que eu usava em Minas, eu escrevia os sinais no papel, que eu percebi que eram diferentes dos daqui. A Raquel fez a mesma coisa, então a gente tem a coletânea. Quando a gente vai em Minas, a gente lembra perfeitamente. Quando a gente está aqui, a gente usa os sinais daqui. Isso é muito legal, muito enriquecedor. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Eu sou o Marcos Barreto, sou o co-fundador do Instituto Libras Escrito. E esse canal aqui é seu. Então vai lá, se inscreve, compartilha esse conteúdo, comente aqui embaixo também e deixe seu like lá também. Tchau, tchau. E aí Obrigado.